Oi queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Perfume Terapia. O vídeo de hoje é uma collab, eu adoro fazer vídeo collab com a FAB do canal FAB Perfumes. Eu vou deixar linkado o canal dela aqui embaixo pra vocês irem até lá, curtirem, comentarem, se inscreverem no canal da FAB. Pra gente que tá começando, também tô começando o canal de perfumes, é super importante esse apoio de vocês que estão aí do outro lado, porque o YouTube entrega muito poucos vídeos e quando vocês comentam, curtem, compartilham, os vídeos fazem mais engajamento. Então ajuda a gente aqui que tá do outro lado. Conto com vocês, a gente conta com vocês pra darem essa força pros nossos canais. Então o batom que eu tô usando hoje é da Nars e a cor é o Anitta. É esse rosado, fica um tom de rosa antigo nos lábios, super usável, gosto muito desse estilo de batom. Tá bem fiel a cor que ele fica nos lábios, gosto muito, muito desse tom de batom. Então o tema que eu e a FAB nós escolhemos pra esse vídeo são perfumes nacionais, 5 perfumes nacionais que fixam muito na pele. Que fixam bastante, que fixam o dia todo. Então eu vou te contar 5 e vou trazer 2 bônus que são perfumes inspirados. São 5 perfumes autorais de casas nacionais de perfumes e 2 perfumes inspirados. Espero que vocês gostem das minhas escolhas. Tinham vários pra trazer, eu fiquei super em dúvida de quais que eu trazia, porque tinham muitas opções maravilhosas. Eu quis trazer o Ilia Secreto, quase coloquei o Ilia Secreto. O Ilia Laços também, que tem um desempenho excelente na pele. O Nartisan. Então tinha uma série de fragrâncias que eu quis trazer. O Glamour Love Me do Boticário, embora a proposta dele seja da mais aquela envelopada na pele, ele traz também muita fixação. Ele não projeta tão longe, mas ele fixa muito bem na pele. Então quase trouxe pra vocês também. Vou começar por uma fragrância que eu falo muito pouco no canal. Eu gosto muito dessa fragrância. É o Crisca Drama da Natura. Que perfume maravilhoso. É um perfume considerado âmbar da Natura. Ele tem frutas vermelhas, ele tem caramelo, ele tem patchouli. Tem bastante patchouli essa fragrância aqui. Tanto que quando ele foi lançado, ele foi muito comparado ao perfume Angel. Ele tem uma lembrancinha muito de longe do Angel. Mas eu sinto também um toque nele atalcado. Eu sinto nessa fragrância aqui um atalcadinho. Então junto daquele patchouli vem um atalcado. Um cheirinho que remete o cheirinho de maquiagem. Mas como ele tem essas frutas vermelhas e esse adocicado, não foi um atalcado que me incomodou. E nem ficou vintage na minha pele. Mas testem na pele. Tem um desempenho excelente. E nós temos consultora Natura parceira do canal. Que é a Ana Luísa Varela Moreira. Vou deixar passando aqui embaixo. Com cupom PERFUMETERAPIA. Vocês vão ter mais 10% de desconto nas compras de vocês. Então quem tiver querendo comprar um produto Natura, comprem com a nossa consultora. É super importante também vocês apoiarem os nossos consultores. E as marcas parceiras do canal. Embora a maioria, pessoal, sou eu que compro, tá? Aqui do canal. Muito pouca coisa eu já recebi. Sempre que eu recebo eu comento com vocês. Mas assim, 98%, 99% de tudo que eu tenho aqui no canal, eu comprei. Foram fragrâncias que eu adquiri pra trazer pra vocês. Agora eu vou falar de um outro perfume. Que é da casa Boticário. O Boticário eu ando meio chateada com o Boticário, né? Porque a fixação não anda assim tão boa, tão maravilhosa na minha pele. Mas esse aqui que é o Golden Gardenia, fixa na pele super bem. Ele é um perfume ambarado. Ele tem caramelo, embora eu não sinta o caramelo aqui dessa fragrância. Tem pêssego, tem violeta, tem heliotrópio. Tem muitas, muitas notas. É um perfume com muitas, muitas notas mesmo. Mas o que predomina na minha pele é um floral branco ambarado. E adocicado, mas adocicado das flores e das frutas. Não é um adocicado muito, muito, assim, joativo ou desse caramelo, sabe? Não é um perfume gourmand. Na minha pele não fica nada, nada gourmand. E tem um desempenho super legal na pele. Eu tenho também uma relação com ele de amor e ódio. Porque às vezes ele puxa um pouquinho pro vintage na minha pele. Mas não é sempre. Quando ele não puxa, eu amo. Tem dias que eu uso e acho ele super maravilhoso. E tem dias que ele já fica puxando pro vintage. E aí eu fico meio torcendo o nariz pra ele. Então às vezes ele fica de castigo. Às vezes eu uso ele. Mas é uma fragrância que eu recomendo que vocês testem. Não recomendo blind. Eu não acho uma fragrância também muito fácil. Acho que ela tem que ser conhecida antes de comprar. Não indico blind pra vocês. Mas ela tem um desempenho super bom. Fixa mais de seis horas na minha pele. Super indico. Essa aqui pra vocês, mas que vocês conheçam, tá pessoal? E o Crisca Drama na minha pele passa de oito horas. Esqueci de falar a quantidade de horas que fixa, tá? Agora eu vou falar um outro da Natura. Que esse aqui gruda na roupa, então. Esse perfume aqui, só lavando pra ele sair. Quando eu uso ele, ele projeta muito também. Então além de fixar, porque fixação e projeção são coisas diferentes. Então ele além de fixar muito, ele projeta horrores na minha pele. É quanto o perfume atinge, né? O quanto ele vai exalando. Então esse perfume aqui projeta quase duas horas na minha pele. Às vezes até passa um pouquinho de duas horas. E gruda, 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 gruda. Passa 14 horas de fixação na minha pele tranquilamente. É o Una Blush da Natura. Esse perfume aqui tem gengibre, tem flor de laranjeira nas notas dele. Então ele é um perfume floral branco. Que tem um toque também de breu branco. Tem aquele DNA Natura. E um toque adocicado. Então tem que gostar de perfume adocicado. De flor de laranjeira e de gengibre. Ele tem também na minha pele um atalcado. Essa fragrância aqui, ele fica assim. Atalcado também na minha pele. Ele é maravilhoso. Digno de perfume importado. Lembra até perfumes importados. Ele é muito diferenciado. Merece muito destaque. E ser muito famoso. Porque ele foi um perfume polêmico quando ele foi lançado, né? Tanto que a Natura descontinuou. Aí a Natura relança ele. Mas fiquem de olho que ele às vezes aparece. Eu acho ele espetacular. Acho ele esplêndido. Tenho dois backups. Eu tenho esse em uso e mais dois guardados. Porque eu sou encantada e apaixonada por ele. Tanto pela fragrância, quanto pelo desempenho dele. O Nablush maravilhoso da Natura. Agora a minha quarta dica pra vocês. É uma fragrância da Jequiti. Que quem me acompanha também sabe que eu amo. Não é um perfume tão bombástico quanto esses outros que eu trouxe pra vocês. O Golden Garden até não é tão bombástico assim. Mas esse aqui não é bombástico. Ele é um perfume delicado. Ele é um perfume romântico. Ele é um perfume assim, facílimo de agradar. Super recomendo pra vocês o Ana Furtado da Jequiti. Ele é um perfume que tem rosa, tem patchouli, tem frutas vermelhas nele. Maravilhoso. Ele não é um perfume que ele até projeta bem na primeira hora, uma hora e meia. Ele projeta super bem na minha pele. Mas ele fixa muito, muito bem na minha pele. Ele fixa sete, oito horas na minha pele. É um desempenho que eu considero excelente. Tem resenha completinha dele aqui no canal. Ana Furtado da Jequiti. Eu já ouvi pessoas falando que ele não fixou muito. Mas olha gente, na minha pele esse perfume é espetacular. O Patrícia Bravanel Essence também, tô encantada. Também tem resenha dele aqui no canal. Fiquei em dúvida de qual trazer pra vocês. Mas eu sou apaixonada por esse perfume aqui. Vai muito na linha dos perfumes da Dior, Chanel. Eu acho ele meio que uma mistura deles. Tem resenha completinha dele aqui no canal. Ana Furtado da Jequiti. Maravilhoso. Tem um desempenho ótimo também. Agora pra finalizar o meu cinco, né? Que eu trouxe de casas autorais. Vou trazer o Essencial Uld Vanilla da Natura. Pode ser o Essencial Uld também. Mas o Essencial Uld eu não consigo usar, tá pessoal? Ele me sufoca demais. Eu acho ele muito marcante. Eu acho ele muito forte. A nota de Uld tá muito presente nele. Nesse aqui a nota de Uld também tá presente, tá pessoal? Ela tá bem aparente. Mas eu sinto muito a baunilha. É a baunilha baiana que eles trouxeram pra essa fragrância aqui. Ele tem também aquele DNA Natura. Tem um Uld muito perceptível. Então ele é um perfume extremamente amadeirado. Não recomendo também que vocês deem blind nele, tá? Não é um perfume que eu recomendo blind de forma alguma. Mas é um perfume que pra quem já gostou do Essencial Uld, acredito que vai gostar desse aqui. Que tem um toque um pouco mais adocicado, um pouco mais a baunilha. Não é um perfume muito doce, tá? Porque o amadeirado é o que domina. O amadeirado é o que predomina aqui nessa fragrância. Mas eu não posso deixar de trazer ela aqui pra vocês. Porque o desempenho dessa linha aqui da Natura é impecável. Tanto do Uld, o Uld tradicional, quanto o Uld Vanilla. O Mirra também fixou super bem na minha pele. Então esse aqui eu super indico pra vocês também. Essencial Uld Vanilla. Eu consegui usar ele mais do que eu consigo usar o Uld, tá, pessoal? Agora trazendo então dois perfumes inspirados. Vou começar por um perfume que é extremamente elegante. Que é o Fairy da Nuanciello. Eu ainda tenho a embalagem antiga dele como nuance. É um perfume bem floral. Tem nota de rosa muito presente nele. Tem noz moscada. Ele é um perfume, assim, bem especiado também. Porque tem essa noz moscada. Dá aquela ardidinha. Tem o Rui Barbo também. Mas é uma fragrância muito diferenciada. Muito, muito diferente mesmo. Quem gosta de perfume floral. Super elegante. Super chique. Requintado. Uma fragrância diferente. Que vai super chamar a atenção. Projeta e fixa super, super bem também. É o Fairy da Nuanciello. Ficou aqui no bônus, então, o Fairy da Nuanciello. Um outro inspirado que também fixa muito na minha pele. É da Too Fix. E nós temos cupom de desconto LIVIA15. Esse aqui é o 013. Inspirado no perfume Olimpia. Muito bom, gente. O desempenho, assim, a pasta de 10 horas na pele. É um perfume extremamente similar. Muito maravilhoso. Tem jasmin. Tem aquela notinha de sal. Tem baunilha. Então, ele tem aquela floralidade. Muito adocicado. E com a nota de sal. Pra quem já não gosta do Olimpia, aí eu não te recomendo, né? Porque ele é um perfume inspirado. Então, se tu não gosta do Olimpia, tu não vai gostar desse aqui. Se tu não gosta de perfume adocicado, abaunilhado, também com essa notinha de sal. Não recomendo, porque ela é uma notinha que tá bem aparente aqui também. Dá pra sentir super, super nítido aqui nessa fragrância também. Então, essas foram as minhas escolhas. Eu pensei em trazer pra vocês também o Kate Parfum também. Que é uma fragrância inspirada. Que também fixa muito. Não é bomba, mas fixa super bem. Teve o Ilha Secreto, como eu comentei com vocês. O Ilha Laços. Qual é a fragrância mais que temos nacional? Que fixa super bem também. Projeta muito bem. A gente tem também o Egeo Vanilla Vibe. Tem também uma fragrância que tem um desempenho legal na minha pele. Tem também o Florata. Não, desculpa. Não é o Florata. É o Glamour Love Me, como eu comentei com vocês no início do vídeo. Que tem um desempenho legal na pele também. Não é bomba. Ele não exala muito. Ele não projeta muito, mas fixa super bem também. Me contem aqui quais são os perfumes nacionais. Que tem um desempenho top na pele de vocês. Maravilhoso. Que eu vou amar saber. Esses foram os meus escolhidos de hoje. Tentei trazer uma coisa diferente também pra vocês. Trouxe o Crisca Drama. Trouxe o Essencial U de Vanilla. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Uma ótima semana. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.